A cantora Celine Dion é uma das cantoras mais famosas de todos os tempos. Dona de sucessos como Because You Love Me, The Power of Love e My Heart Till Go On, Celine é a artista viva mais premiada de todos os tempos, com 12 World Music Awards, 5 Grammy, 7 Billboard Music Awards, 7 American Music Awards e por aí vai. Mais de uns tempos pra cá, o que mais vem chamando a atenção do público não são suas músicas, e sim sua aparência. A cantora surgiu em público bem mais magra do que costumava ser, mas o que a levou a ficar com essa aparência é o que vamos ver aqui. Meu nome é Juni e você vai ver no canal Mundo Bizarro o que aconteceu com a cantora Celine Dion. Celine Dion sempre foi uma mulher magra, mas ultimamente tem feito aparições muito mais magra do que antes. Como a maldade na internet é inesgotável, alguns de seus seguidores perguntaram a ela se ela estava com câncer ou AIDS. Outros mais sensatos apenas estavam preocupados com seu estado de saúde, mas ela pediu a todos que a deixassem em paz. Em entrevista, ela não deu muitos detalhes e afirmou categoricamente que não teve nenhum problema de saúde. Entretanto, alguns problemas pessoais da cantora são colocados por alguns fãs como os principais motivos da mudança em sua aparência. Celine Dion viveu um verdadeiro drama com seu marido, o músico e empresário René Angelil. Ele foi diagnosticado com câncer de laringe em 1999. Foi nesse ano que Celine tomou uma difícil decisão de parar por um tempo indeterminado a sua carreira para cuidar de seu marido. René conseguiu superar o câncer nessa época e a cantora pôde voltar às suas atividades normais depois de um tempo. Em 2013, o câncer na garganta voltou e o seu marido foi submetido a um novo tratamento e uma cirurgia para a remoção do tumor. Em 13 de agosto de 2014, a cantora anunciou em seu site oficial o cancelamento de todos os shows, assim como a turnê na Ásia, prevista para o mesmo ano, para cuidar da saúde de seu marido. Com o sucesso do tratamento, seu marido se viu livre do câncer novamente. Só que no ano seguinte, em 2015, ele foi diagnosticado novamente com câncer na garganta, o que levou Celine Dion a mais uma pausa na carreira. Dessa vez, o câncer voltou ainda mais agressivo. E pouco tempo depois, em 14 de janeiro de 2016, aos 73 anos, seu marido faleceu na mansão do casal em Las Vegas. Não bastasse todo o drama sofrido por conta do câncer de seu marido, passados apenas dois dias do falecimento dele, seu irmão Daniel Dion também faleceu vítima de câncer. Foi então que todo mundo se deu conta que a cantora sofria de dois dramas pessoais, a doença do marido e a do irmão. Hoje, aos 51 anos, Celine Dion está retornando aos palcos para a turnê My Heart You Go On, a primeira desde que perdeu seu marido e seu irmão. Segundo a própria cantora, ela levou três anos para encontrar a paixão, a força e a energia para continuar. Foram 18 anos de convivência com seu marido, que ela considera anos incríveis. Tiveram filhos e ela precisava se mostrar forte a eles. Mas voltando ao tema desse vídeo, todos esses problemas pessoais levaram a cantora a algum problema psicológico, como a depressão, por exemplo? Bem, a verdade mesmo é que não se sabe. A cantora nega tudo. Segundo Celine, ela de fato perdeu alguns quilos, mas que isso não decorre dos problemas pessoais. Perguntada se já superou a morte de seu marido, ela afirmou que sim, e que hoje vive muito bem o presente. Os fãs ficaram até esperançosos de que Celine estivesse realmente totalmente recuperada, quando surgiram boatos de que ela estaria namorando o dançarino Pepe Munhoz. Os dois foram fotografados juntos em diversos momentos, e isso levantou uma ponta de esperança. Mas logo seus fãs tomaram um banho de água fria. Depois de tanto questionada nas redes sociais, ela esclareceu que os dois são apenas amigos, e que Pepe Munhoz é homossexual. Pepe tem sido um ombro amigo, onde encontrou muito acalento. De todo modo, hoje a cantora retornou de fato com sua turnê, e parece que a música é seu melhor remédio, pois está melhorando cada vez mais a sua aparência. É isso aí pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo aqui do canal Mundo Bizarro, curtam e compartilhem os outros vídeos do canal, e curtam também a nossa fanpage lá no Facebook. Não deixe de me seguir lá no Twitter, beleza galera? Deixe seu comentário aqui embaixo, um grande abraço a todos, e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho